Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, vocês aí, vocês consomem muita margarina na sua casa? Porque eu aqui na minha casa eu consumo muito, mesmo porque eu faço bolos no pote, eu faço bolos de aniversário, enfim, então a gente consome muita margarina. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer, dobrar a quantidade do nosso pote de margarina. Vamos lá? É super fácil, tá pessoal? Aqui eu tenho 500 gramas de uma margarina de qualidade, tem que ser margarina, pessoal, porque não dá certo manteiga, eu já tentei fazer e não deu certo. Tem que ser margarina, eu uso margarina porque eu não posso comprar manteiga que é muito caro, viu gente? Então eu uso a margarina, mas tem que ser uma margarina de qualidade. Ah, Pedrina, por que tá sem o nome? Porque eu tive o cuidado de passar o papel, gente, porque eu não posso ficar mostrando a marca da margarina, tá pessoal? Então vamos lá, vamos colocar as 500 gramas, pode ser de 250 também, tá pessoal? O único cuidado que temos que ter é a hora de colocar o leite, porque o leite é a mesma quantidade de margarina. Margarina, nós vamos ter esse cuidado, deixa eu pegar uma espátula ali pra não... Ah, desculpa pessoal, que eu esqueci de colocar um pratinho aqui, tem que aproveitar bem, né pessoal, pra não estragar. Vamos aproveitar bem a margarina. Nossa! Estou meio desajeitada, pessoal, desculpem. Agora nós vamos colocar a mesma quantidade de leite, tá pessoal? Coloquei a mesma quantidade de leite. Pessoal, eu vou pedir pra vocês ir colocando aos pouquinhos, porque corre risco de... Cair... Espirrar no chique, né gente? Então vamos evitar colocando aos pouquinhos o leite, tá? Ó, tá vendo pessoal? Agora vamos lá, colocando aos pouquinhos e eu volto no final pra mostrar pra vocês como ficou a nossa margarina em dobro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pessoal, voltei, bati apenas 3 minutos, de 3 a 4 minutos e olha quanto rendeu a nossa margarina, pessoal, olha. E ficou maravilhoso, ficou uma delícia, gente. O único cuidado que temos que ter é a hora de bater pra não espirrar na gente ou no rosto, enfim. Mas eu aprendi que pode bater também no liquidificador. Eu bati na batedeira porque eu achei mais prático. Eu vou ensinar pra vocês como eu fiz pra não ficar espirrando. Eu coloquei o leite aos pouquinhos e fiz também assim. Fiz assim, pessoal. Ó, vou colocar aqui só pra explicar pra vocês, tá? Quando eu fui bater. Coloquei o pano assim. Mas pode bater também no liquidificador, gente. Acho que é bem mais prático, olha. Coloquei um pano assim, bati e não espirrou em mim, tá? Ficou super prático. Mas no liquidificador também eu acho que vai dar super certo porque já tem a tampa, né, pessoal? Então vamos lá. E olha como ficou. Ah, depois eu limpo isso aqui. A nossa margarina, gente, dobrou. Pra quem usa bastante margarina, eu uso muito, muito, muito. Não só pra... No pão, no café da manhã, enfim. Mas pra fazer bolo também, gente. Olha como ficou. Vou passar no pão. Espão sou eu que faço também, gente, olha. Olha como ficou a nossa margarina, pessoal. Vai dar uns dois potes. Uns dois potes de 500 gramas. Gente, ficou uma delícia. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom, né, pessoal? Muito bom. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir mais uma vez e sempre, gente. Deixem like. Quem gostou, deixem like, gente. Quem não gostou, deixa deslike também, que me ajuda também, tá, pessoal? Quero agradecer sempre meus inscritos. E até o próximo vídeo. Amo vocês. Agora eu vou colocar numa outra vasilha. Não vou mais colocar no pote, porque não vai caber aqui dentro. Vou colocar numa vasilha e guardar na geladeira. E até a próxima. Tchau.